Você já deve ter ouvido falar na clássica separação de poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa separação dos três poderes é fundamental para as democracias. E por que será que é tão importante defender o equilíbrio e a harmonia entre esses três poderes? Essa concepção da separação dos três poderes foi elaborada pela primeira vez no século XVIII pelo filósofo iluminista Charles Montesquieu, um crítico muito feroz da monarquia absolutista. Ele propunha no seu livro O Espírito das Leis uma pauta muito vasta. Dentre eles eu explico aqui que ele defendia o governo constitucional, a liberdade dos direitos civis, defendia também a manutenção da lei, o fim da escravidão e, finalmente, a separação dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um desses poderes tinha e tem as suas próprias responsabilidades. É claro que durante esses séculos todos essa fórmula variou minimamente, mas a estrutura permanece a mesma nos países democráticos e republicanos. O executivo, como diz o nome, deve executar. Ele varia um pouco em função dos regimes adotados. Nos regimes presidencialistas, é o presidente e os seus ministros que ocupam o lugar do executivo. As obrigações desse poder são aplicar as leis, manter as relações com outros países, manter as forças armadas, administrar órgãos públicos de serviços à população, mas sempre, e prestem atenção aqui, em comum acordo com o legislativo e o judiciário. O legislativo deve elaborar e cuidar da boa aplicação das leis. O poder legislativo é representado pelos legisladores, que são pessoas que justamente elaboram as leis que regulam o Estado. Por isso mesmo, na maioria das repúblicas e monarquias até, ele é constituído por um congresso, por um parlamento, assembleias ou até mesmo câmaras. E tem mais. Dentre as funções do legislativo está justamente fiscalizar o poder executivo. Votar leis orçamentárias em situações bastante específicas, e são exceções, ele pode julgar determinadas pessoas, como o próprio presidente da república ou os membros do legislativo. Já o judiciário tem a capacidade de julgar sempre de acordo com as leis criadas pelo legislativo e de acordo também com as regras constitucionais de determinado país. Ministros, desembargadores, juízes, formam a classe dos magistrados, aqueles que julgam. Na teoria, esses três poderes devem ser independentes e também harmoniosos. A regra criada por Montesquieu, a regra dos três poderes, permite e estimula que um poder vigie ao outro. E assim que se garanta uma normalidade democrática. Pois cada um desses poderes precisa ser independente, mas trabalhar junto. Junto por uma nação mais justa, mais plural e mais variada. Esse é o truque da democracia. Qualquer interferência coloca em risco a sua saúde. No Brasil, existirão vários momentos em que não ocorreu esse equilíbrio entre os três poderes. Há momentos em que o executivo se agiganta. Esse foi o caso do contexto da ditadura militar e é, de alguma maneira, o caso do momento em que vivemos nos dias de hoje, em que o chefe do executivo tem passado por cima dos demais poderes. Nessas circunstâncias, ocorre, de fato, uma suspensão da regra democrática. Recentemente, nós fizemos um vídeo em que nós mostramos como o presidente do Brasil quer se imiscuir, ou seja, se intrometer em várias áreas, áreas que não são suas. Ele quer legislar sobre a academia, quer legislar sobre política científica, quer lidar com as minorias, quer resolver a questão sobre as reservas indígenas, quer se intrometer no plano do jornalismo. Nesses momentos é que nós sentimos como nós acabamos sendo menos republicanos, justamente quando permitimos que um poder se sobreponha sobre os demais.